Música 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 Como Sally Fields falava Eu acho que você realmente gosta de mim Música Calhaço Música 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 Sério, vai ver pra caralho É mesmo Essa próxima música, essa próxima confusão Vamos juntar 3 músicas Uma música de uma banda Que inspirava a gente muito Bando Black Hill Juntada com uma outra banda Average White Band E juntada com o sucesso Do Catano Delos Espero que vocês gostem Bem dançante, fica pronto Bem dançante Bem dançante Bem dançante Que lugar é velho? Que lugar é velho? Basta velho Vou só A, UN, G, V, G Obrigado. 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 Qualquer coisa que se sonhar Eu grito, grito, grito Deixa eu dançar O meu topo fica a andar Minha cara, minha cuca fica a andar Deixa eu dançar O meu topo fica a andar Minha cara, minha cuca fica a andar Qualquer coisa que se sonhar O meu topo fica a andar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí